Para começar o Ronda Policial de hoje, perseguição policial com direito a capotamento. É, meu amigo, a boca ficou quente no bairro Vão Rosado. Uma adolescente trafegava um veículo com suspeita de roubo. A polícia militar ficou sabendo de toda um ganga, foi atrás, teve perseguição e foi cena de novela, viu? Acompanha aí. Na sexta-feira, um arrastão foi registrado na cidade de Serra do Mel. E lá foi levado vários pertences de quem estava naquela casa, inclusive um veículo do tipo Hilux. E aí começou a polícia a busca desse veículo. Apenas no sábado, através de uma informação de um popular, foi registrado aí uma ação suspeita desses veículos dentro de um matagal, aqui próximo ao aterro sanitário na cidade de Mossoró. E aí ele solicitou a presença da polícia, que foi até o local saber o que estava acontecendo lá, já que tinha três veículos dentro desse matagal. Quando a polícia militar chegou no local, dois veículos saíram aí, atitude suspeita e em fuga, e a polícia atrás. Entraram na BR-110 e sentido Areia Branca, Mossoró, começou aí essa perseguição. A polícia militar atrás desse veículo tipo Gol e a Hilux. Chegando aqui no semáforo do bairro Van Rosado, que dá entrada ao bairro Van Rosado, a Hilux perdeu o controle. Acabou acertando aí, colidindo esse radar que está totalmente destruído e saiu capotando. Antes de passar para o outro lado, encontrou um veículo Onix que nada tinha a ver com a ação. Estava estacionado, esperando o semáforo abrir e foi atingido pela Hilux, que já vinha aí sem controle. Bate no Onix de uma senhora que acaba também capotando. A Hilux continua capotando aí mais umas seis, sete vezes, até chegar ao outro lado da via. Uma capotagem para produção de Hollywood nenhuma colocar defeito. Assustando todo mundo que passava por aqui e foi parar lá do outro lado. Parando lá do outro lado, com dois carros capotados, um Onix que nada tinha a ver com a ação. E essa Hilux que vinha em atitude suspeita, a polícia chegou a encontrar um menor dentro da Hilux que estava aí nessa fuga. A polícia tirou esse jovem de dentro do carro, atendeu, deu os primeiros socorros, levou para o hospital regional Tarsísio Maia para receber aí os primeiros atendimentos, já que ele se encontrava bastante machucado. Após os procedimentos, o menor, já bem, foi levado à delegacia de plantão para dar explicações ao delegado. Chegando lá, foi constatado que a Hilux realmente foi a que foi furtada da cidade de Serra do Mel e o menor foi autuado para dar explicações. Foi liberado e vai dar explicações aí à justiça, medidas socioeducativas. Então, foi uma cena de terror para quem acompanhava. Aqui a polícia, inclusive, ficou bastante assustada. Nunca tinha presenciado um fato como esse. Um veículo que saiu aí desgovernado, atingiu uma senhora que estava apenas no semáforo e acabou aí capotando por diversas vezes aqui na entrada do bairro Van Rosado. É mais uma ocorrência registrada aqui na cidade de Mossoró. Pedro Ítalo para o Ronda Policial. Foi justamente na área ali do Van Rosado onde os indivíduos, eles roubaram esse veículo, tentaram se evadir nesse veículo e foram tateados, né, foram localizados pelas nossas guarnições. Eu acredito que pelo tamanho do veículo e pela tecnologia que o veículo tem, esses indivíduos não sabiam conduzir esse veículo de forma correta. É tanto que eles chegaram a capotar o veículo, né, e nós conseguimos lograr êxito recuperando veículos, objetos e os bens das pessoas que foram roubadas.